Live Action de One Piece é sensacional, incrível, esplêndido e nada menos do que maravilhoso. Esses elogios não são exagero. A Light Novel ou a série de One Piece quebrou vários recordes aí da Netflix, inclusive superando Bandinha e Stranger Things, dando no top 1 em 86 países, né? Geralmente, todas as vezes que a gente pensa em um live action que é baseado ali em mangá, a gente tem um pé atrás, porque tem várias outras obras aí que foram um terror. Efeitos especiais, a gente sabia que estava ali, porém, eles eram incríveis e dava aquela sensação de nostalgia. Foi muito lindo o ambiente, o cenário, as paisagens, realmente incrível. E os atores, eles entraram dentro dos personagens e entregaram tudo o que eles tinham pra dar. Então, teve dois detalhes, né? Que, na minha opinião, é detalhes de que poderia ter deixado a obra um pouco melhor, por isso que a minha nota é 8 de 10. A primeira é a questão do arco do Baratie, do Sandy. O Sandy era o arco dele, ele teve menos destaque, mas, tecnicamente, eu falo isso como fã do Sandy. Mas, o que poderia entregar do personagem, até entregou. Mas, é, o Mihawk teve mais destaque do que o Sandy, o Zoro, na minha opinião, ele teve mais destaque, se brinca, até que o Lufo também. Eu gostei da mistura dos arcos e tal, eu acho que ficou bem legal, o aprofundamento na relação do Garp e do Lufo, eu acho que isso foi bem legal. E o segundo detalhe é a questão da trilha cenária, que a gente fala que a tela é um pouco mais próxima do anime, dela, assim, ter um VR ali, tá open e tal, essas coisas. Mas, fora isso, ficou tudo muito lindo, a minha mistura, eu chorei várias vezes, a minha nota é 8 de 10 por causa desses dois detalhes, e mesmo com esses dois detalhes, bateu vários recordes. Pra você pode ser perfeito, né, pra mim, quando eu tenho um olhar mais crítico, essa é a minha opinião.